Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. E o jogo já começou. Chutão para frente. O Grêmio tem a melhor defesa da liga. Vem a batida. Opa, que beleza. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso realmente foi o que aconteceu, ele se livrou da bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, até para passar de água. Tentou dali. Defendeu. O homem é uma parede. O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso. Meteu um bico nela, lá para frente. Abriu o jogo pela esquerda. Vai marcar. Lá vem a batida. Boa defesa. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. O Grêmio ainda não entregou o ouro jogando fora de casa nesta temporada. Jogou na frente para ver o que dá. Fez o lançamento para frente. Procurou alguém ali na frente. Olha lá. Ela expurziu. Subiu. Abriu o gol. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. E o time sai na frente. Um a zero. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva precisa fazer mais um. Rodrigo meteu a bola para frente. E a bola chegou nele. Chocou. Defesa fantástica. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Rodrigo bateu o escanteio curto demais. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. A posição é boa. A batida. Perdeu. E o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. O goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Obrigada. Obrigada. Jogou a bola lá pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. Tentou o passe. Recebeu em boa posição. E é escanteio. Tentou de cabeça. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. O time tá bem, tá merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito pro segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. A bola rola de novo. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. A metida de bola. Ele tem espaço pra jogada. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele chega pra fazer o corte. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecer até agora. Não sei se era o caso não. O Grêmio está com a defesa mais badalada do momento. Parece uma muralha. Não sofreu gol nos últimos 5 jogos. A vantagem é de apenas um gol. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Mattson. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E ele consegue o desarme. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Ele estava esperto no lance. Como diria o grande e modesto filósofo. Só marca quem é ataque. Mentira. Nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É. Agora não dá pra ter medo de arriscar. Não é Mauro? O time tem que se lançar ao ataque. Pra tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. Lançamento por entre a defesa. Não tem impedimento. Segue o jogo. Mandou a bomba. Afogou. Rápido demais. E perdeu o gol. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado no latifúrgão de rodenta. A bola chegou e ele bateu. É assim que se faz. O Guarani colocou o sangue novo em campo. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É. Não foi aquele passe maravilhoso. Mas facilitou a defesa. Ele mandou a bola pra frente. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Toque pelo alto. Chegou na marcação e recuperou a bola. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo. Querendo mais gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. É agora. Grande chance pra ele. Um presentaço pra ele. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade pra trazer sangue novo do banco. Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu a bola. Vem o passe. Vem a batida. Defendeu bem o goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Lucas vai tentar uma jogada curta por ali. Bateu pro gol. Foi fazendo uma fila. Seria um gol de placa. Mas ele acabou. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Após esta partida. Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Agora é a hora do filé. Do bife ancho. Da cara que você quiser, Milton. Depois de tantas rodadas. Enfia o campeonato. Chega ao seu final. E tá valendo todo esse esforço feito durante a temporada. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting. Que me ajudou muito nesta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal